Xiii, a esposa do Alecrim Dourado do BBB, o Davi, desmente ele. Manny disse que ele conhece Juliette sim, e que recebeu dicas dela pra entrar no BBB. Davi na casa disse que não conhece Ana Maria Braga, não conhece Débora Seco, não conhece Gil do Vigor. Será que ele conhece Lula ou Bolsonaro? Veja o que ele disse e que ela disse. E aí, quem tem razão? Aí tá conversando com elas, e aí tipo assim, aí tava fazendo comparação. Aí elas falaram que tinha uma participante, a que ganhou o BBB, essa Julienne. Juliette? Juliette, essa aí. Falou que essa Juliette, ela não ganhava uma prova. E aí ela ficava, aí chegou, ela ganhou a última prova, a última prova do líder, só tinha quatro pessoas, e ganhou o programa. Aí não é sobre ganhar, às vezes, tipo assim, é como se fosse o Luiz, ele ganhou um carro, mas não permaneceu. Normal, ele ganhou, foi o dia dele, ele ganhou a prova, entendeu? É isso mesmo, e é tipo, o dia da gente vai chegar, entendeu? A iniciativa pro outro. Isso, aí tem uma etapa. Aí, aí, dezembro, como foi a ligação assim, digo, vou pro Big Brother. Não, não liga e fala assim pro Big Brother, não. Não, como é? Eu não sei, pô, conta pra gente, pô. Tá? Um ex-participante do Big Brother, Juliette, que informou, após você fazer todo, deu um spoiler, né, como você fala. Após fazer todo o processo, alguém vai te ligar, mais ou menos perto do início do programa, informando, ah, deu alguma coisa errada no seu exame, ou vamos passar aí na sua casa pra gravar alguma coisa. Se falarem isso, você já tá dentro do Big Brother. A gente foi ligando uma coisa com a outra, quando eles ligaram informando que iria no dia 2 de janeiro, a gente ligou uma coisa com a outra e falou, ah, então, você tá dentro. E agora, na última do Davi, ele disse que nunca assistiu Encontro, que não sabe o que é Encontro, talvez não conheça nem Patrícia Poeta, Manoel Soares, Fátima Bernardes. Você acredita também? Sim ou não? Sabe o programa Encontro? Hã? Sabe o programa Encontro? Encontro com o que? O programa de Manhã da Globo, a gente deve estar ouvindo nele. Encontro? É. Encontro de quem? É programa de TV. Não assistiu, não. Aí comenta sobre o Big Brother. É? Bom dia, Encontro! É Brasil! Bom dia, Encontro! E aí, você acredita na versão do Davi que não conhece ninguém, que não assiste TV, não sabe quem é Ana Maria Braga, Débora Seco, Juliette, Gil do Vigor, Azarul Ramos? Será que ele conhece? Será que ele conhece Lula e Bolsonaro? Para quem você está torcendo nesse BBB 24? Você quer ver notícias como essa? Aqui no seu bloco social, me conta o que eu quero saber. E aí, você quer ver notícias como esse BBB 24? E aí, você quer ver notícias como esse BBB 24? E aí, você quer ver notícias como esse BBB 24? Obrigado.